Fala oi Fubazada, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3 e... Oi Fubazada! Tudo bem com vocês, gente do céu? Só puxar a máscara aqui pra vocês poderem ver, nós só uma beirinha Vocês não estão confundindo nós com o milionário José Rico Tamo em outra cidade aqui, Fubá Tamo na cidade de Itacoarituba Viemos aqui nas lojas, que a gente precisa fazer uns negócios Vocês sabem que nós moramos na cidade muito pititica E na nossa cidade não tem tudo que nós precisa, né? Então nós viemos aqui agora, eu vim junto com a mãe Vamo passar em vários lugares E vou levar vocês juntos comigo E a mãe veio também porque, né? Pra ajudar a especular nós Fala pra se inscrever, mãe Não, fala se inscreva, aperta joinha Inscreva, faz joinha, inscreva Traga mais gente pro canal, aperta o joinha Lá pra ajudar a nós A mãe tá morrendo vergonha na primeira rua E aperta o sininho também, gente, pro Youtube avisar vocês quando tem vídeo novo, tá bom? Primeiro de tudo nós vamo passar ali, Fubá do céu Que tem que deixar a minha chave pra arrumar Fazer uma cópia da minha chave Pronto gente, já deixei a chave ali Pra eles poderem fazer a cópia pra mim Agora nós vamo, vou com a mãe lá na loja de sapato Comprar um sapato, porque a mãe não tem sapato Não, a mãe tem um tênis que ela usa pra fazer caminhada Mas a mãe não tem um sapato, ó Olha lá, a mãe veio com as legítimas aqui Eu falei pra mãe, não é preciso arrumar um sapatinho pra senhora Então nós vamo lá na loja agora pra pegar um sapato pra mãe Um bem bonitinho, bem confortável pra ela poder andar A diferença do barulho da nossa cidade aqui, né mãe? A nossa cidade não tem barulho, gente Praticamente é difícil passar carro na rua Agora a gente veio aqui uma barulheira Ela pode andar até pelado que ninguém vê Imagina, andar pelado vai preso já por tentado pudor Imagina? Mãe do Fubá vai preso só de biquíni na porta da delegacia Vai lá, mãe, no chilindró Ó, já chegamos aqui, ó A mãe tá começando a escolher o sapatinho aqui E você acha um do gosto dela Quanto será a calça, mãe? É, 36 Pé de princesa, diz que Pé de princesa, mas é carteira de pobreza Olha lá, já sentou ali, ó O gosto do pobre é chegar numa loja Sentar e aproveitar do ar-condicionado Olha lá, tá suando, coitada Já que deu o sapato pra ela experimentar Coitada, a mãe vai vender Havaiana Agora não vai mais vender Havaiana, vai vender sapato Queria ver a mãe pegar desses altão aqui assim, ó Sair daqui empinada que nem uma égua A senhora gostou desse? Põe os dois, mãe Daí sai andar, dá uma voltinha pra nós ver Não, mãe, então, mãe Põe os dois pra sair Desse jeito tá que nem a punk O rumo de cada pé Ai, mãe, esse tá parecendo botina Não, esse eu não gostei, não A senhora tem que gostar? A senhora tem que gostar, mãe Eu também tenho que gostar Nós dois tem que gostar Coloca os dois banhando um pouquinho pra senhora ver Meu Deus, que a senhora gostar A senhora gostou desse? Mostra pra turma, deixa eu ver A senhora gostou desse? Leve esse Vale pra moça, já tá a Havaiana na caixa E a senhora vai sair com esse do pé Se der calo, ela já para ali na farmácia Já compra um remédio pra calo também Então, vamos levar esse então, mãe A milionário José Rico já achou um sapato pra ela Olha, gente do céu Não, primeiro eu só põe o pé nesse Pera aí Olha, põe o pé nesse Olha, gente, a diferença é que muda um pé ou um sapato Olha lá, olha Agora põe no outro Olha, já parece que vira o pé de outra pessoa, né? Agora põe no outro, desse pretinho Olha, já outro pé Parece que até a unha da mãe tá feita Esse, vai lá outro Nem parece que deve nos lugares Eu achei bonitinho esse pretinho também, mãe Só pinta as três unhas da frente Deixa duas pra trás Ninguém nem diz Se gostou do preto, então leva o preto Vai levar o preto então? Olha, gente, a mãe gostou desse daqui então Olha que bonito Não precisa nem pintar a unha, né? Tá, meu bem, olha lá, ó Colocou o sapatinho no pé A chinela na sacola E tá aí, não se sentindo A Isadora Regina no meio da cidade Ninguém diz Aí estamos na outra loja aqui Pegar um negócio pra colocar no... Negócio pra portuaia Dar uma fuçada aqui Olha que bonitinho, mãe O coisinho aqui Olha lá Olha que belezinha, gente Esse aqui tá acordado Esse aqui tá desmaiado Acho que bebeu muito ontem à noite, né? Vamos lá, mãe Caçar um negócio no banheiro Olha que negócio bom Pra limpar um banheiro, gente do céu Mas não tem banheiro que resista Tem a mão no pior mão também, né? Não tem fresta aqui Ai, gente do céu A garrafinha Agora nós achamos a garrafinha Que a mãe não rebenta na geladeira Olha que tá cheio Deixa eu mostrar pra vocês Olha que garrafada que tá aqui, ó Escolhe, mãe, uma garrafinha Que você acha bonita? Não, não sei o que aconteceu Não, mãe, também? Só enfiou dentro do freezer? Esqueci Olha uma garrafa mais bonita com a outra Olha que a mãe rebentou no freezer aqui, ó Essa é a minha É dessa? Não era dessa Era dessa aqui, só que era roxinha Essa aqui debaixo não é térmica, será? Claro que esquece com a porta pra congelar É, essa eu acho que não estoura Essa daqui não é boa também? Esse negócio a senhora coloca no freezer daí, ó A senhora gosta bastante de água Ó, essa aqui vai bastante, ó Ó, tem até um caninho pra beber, ó Essa bebe no bico, que nem passarinho Essa tá bonita, né? E essa tem um negocinho de pôr na geladeira, ó Não, essa a gente põe esse caroço que tem dentro do pão na geladeira Caroço e põe água gelada aqui É, vê qual que a senhora gosta A senhora gostou dessa? Será que põe no congelador num parzinho? Ai, mãe, eu não sei É que a senhora quer pôr no congelador Vai, então era melhor comprar uma garrafa térmica, mãe Será que não é essa daqui? Aí, ó A senhora quer uma garrafa de café então A senhora não quer uma garrafa d'água? Ó, essa daqui, ó Nossa, mas a senhora, como que você vai caminhar com um negócio pesado desse? Essa não é de pôr no freezer A senhora gostou dessa Vou levar essa aqui Não, vê qual que a senhora gostou Mostra pra eles essa A senhora vai levar então Se partir a coisa não é minha Se partir porque a senhora põe no freezer Moça, ela precisa daqueles ganchinhos que grudam no azulejo pra pôr a toalha Lá em casa eu coloco a minha toalha de rosto aí E gruda no banheiro Ah, tá Só porque a senhora quer colocar o que na cozinha? Aqui pôr no banheiro É Só pôr a toalha de rosto Ó, daí a mãe vai pegar esse negócio aqui De colocar... Isso aqui pra colocar no banheiro E esse pra colocar guardadapo na cozinha Olha lá, gente Daí gruda na parede Olha, parece um chifre Daí põe assim, ó Olha como é efeito o mundo Daí põe os guardadapos pra secar Da hora que termina de secar, fecha Olha lá E guardou também E vambora então Quero ver se chover, né? Bater água Vai ter que colocar uma sacolinha no pé Uma Colar as uvas Uma pra cada pé pra estragar o sapatinho Pior é que tá querendo chover, gente Olha lá o céu que a gente que tá Vai estragar toda a escova lisa da mãe A Juma Marroá parou pra ver flor agora Seu mãe, olha que uma flor é mais linda que a outra mesmo Olha essa aqui Que belezinha, mãe do céu Olha essa orquídea Parece de prástico Tão bonita que é Dessa aqui eu tenho vengada Tinha dessa? Tenho vengada É um breche Pra plantar Essa aqui tá parecendo um capim Olha essa, que bonito Olha em cima dessas orquídeas Que linda, mãe Fala alto, fala alto isso Eu tenho mais flor do que aqui Fala alto, mãe Eu tenho mais flor do que o que tem aqui Quando é pra gritar a turma na rua Pra saber da notícia A senhora grita bem A mãe, gente Pra saber uma fofoca Ela grita Chega com a voz dela Pra chamar a pessoa Agora é pra falar na câmera Ela tem vergonha Ficou uma belezinha, sapatinho A gente entra nas lojas Não tem nem como gravar pra vocês Entra numa loja Tá tocando tchan Vai na outra Tá tocando a banda carrapicho Vai na outra loja É shot, é vaneirão Não posso que dá direitos autorais Olha a loja sem, mano Vou dar uma olhadinha ali Nós dão uma aproveitada no ar condicionado Ah, é verdade Tem água e tem banheiro tudo Quero deixar um descarrego aqui Vai ser agora Quero deixar minha alma lá no banheiro Olha que delícia Olha Aí a pessoa vê que é pobre O tipo do sentar de sofá Todo mundo já vê que é pobre Olha esse sofá Que lindo, mãe do céu Ai Finge que a senhora é rica Não sei nem fingir que é rica Deus o lilo, anda há três meses A senhora entorpetada em as coisas Aqui ó Ali vai ser A senhora vai colocar sapato, botina Deus o lilo A senhora tem que ser assim A filhinha assim ó Essa é bonitinha Ai, o preço Vem o preço, volta pra trás Que nem o Michael Jackson Esse negócio que eu acho bonito aqui, mano Não sei nem como que chama Que cama que é a coisa mais linda do mundo Guarda as coisas tudo aqui Guarda roupa, cobertor Guarda edredom Guarda amante Se você não gostar da pessoa Você joga ali dentro também e fecha Ai, mãe Já que tá aqui A gente tem que abrir as caras Aquelas que tem duas, três, quatro, cinco portas Olha essa, bonita, mãe Parece um celular bonito Dá até pra morar dentro Ai, a senhora achou esse frizz pequeno? Ai Quanto de carne a senhora tem? Pra mim eu acho pequeno Não vi a que eu vou comprar Ai, não vi Vai comprar pra onde? Ai, mãe do céu Cinco mil Ai, a gente que é pobre A gente tem que abrir Você tem que ver Você tem que sentir o cheiro Tem que relar a mão ainda pra acreditar Pra depois sair da loja e não comprar Olha, mãe O fardo de se enfiar numa dívida Essa é a coisa mais linda do mundo Três portas, mãe do céu Nós não tem comida o suficiente pra por aí Se a pessoa é canhoteira Ela abre com a mão Se ela é direiteira Ela abre com a outra Ela comprou Qual a laranjeira inteira Quais duzentas laranjas de uma vez só Agora tá aquele espremedor Que não vê esse espremer na punheca Esse tá bonito, ó A senhora sabia, mãe Que não é com a mão A gente coloca a laranja de baixo aqui E espreme as coisas E espreme com a tampa Vim na internet, né, Camão? Agora nós somos pessoas de internet Nós temos que saber Tem que estar por dentro da notícia Vamos, vamos andar Abaixa a cabeça Pra não olhar no zóio do vendedor Pra não pensar que a senhora não vai comprar E vamos Olha, bonitinho o cachorro aí Aí você pula na gente Olha essa máquina de lavar Que linda, mãe Não é aquela jabiraca minha Que se mexe e tudo Pra tudo quanto é lado Agora que tá lavando Falta sair correndo embora da casa Vamos que vamos, então Nós já comprei No quase metade da loja Só mandar o caminhão entregá-la agora Terça-feira O caminhão tá entregando lá Eu tô batendo na porta de casa Ai Passemos na casa da tia Maura ali Só deixar um casarzinho de coronavírus Tamo indo embora já Só dar um abraço da tia Ai pensa que ladeira Deixa eu mostrar pra vocês Ai, nós merece um like Só por essa ladeira Que nós estamos subindo aqui A mãe tá subindo até arcada, coitada Quanto que o senhor vai fazer O doce de abacaxi pra turma? Porque apareceu um abacaxi Apareceu um abacaxi Apareceu um abacaxi Tá achando que é a vonca A turma bate na porta da casa Pra vender Perguntei pra tia Se ela não tinha medo de coronavírus Ela falou assim Eu não Nós já somos velhos Nós já demos o que tinha que dar Se morrer a todo mundo não percebe nem a diferença Dizem que vai pra todo lugar Não tem medo Eu tenho medo Olha gente Peguei duas calças pra me experimentar Tem calça dessas que a barra é larga Que eu não gosto de barra Me segurando na perna Eu vou dar uma olhadinha E ver se fica boa pra mim A única calça disso que eu tenho Tá um véu por debaixo assim Tá quase rasgando tudo arregaçando Ai gente do céu A 38 deu certo pra mim A moça tava vindo com a 42 no lado Perguntei o que que tá acontecendo Essa aqui eu gostei Ai vocês acreditam Que a hora que eu fui pagar a calça Achei um defeito Um defeito bem assim na frente da calça Falei moço do céu E esse defeito Daí a moça mostrou outra calça Outra calça com defeito Daí agora deixei a calça pra trás Júliação tinha servido certinho Ai pegamos um sorvete de limão agora A mãe também gosta de limão Hum que delícia Agora nós vamos num lugar ali Pra mãe comprar Pé de frango Que ela tá contando a comer pé de frango Tem peito Tem coça Tem sambiquira Mas a mãe quer o pé do frango Ai acabei de achar um copo aqui de cerveja Não sei o que que é Imagina beber um negócio desse quente Uma hora dessas Mas chega a dar uma caganeira Que a gente mija até pras pernas Cadê a mãe? Olha lá a mãe Ela derrubou sorvete no pé Agora tá lá limpando Estica a perna pra cima E põe debaixo da torneira Ai a mãe achou o lugar que ela queria Pra comprar pé de galinha Agora vai sair com um saco de pé de galinha aí de dentro Ai vai até a faceira Errou Não é aqui? Olha lá errou Eu ia chegar a pedir pé de galinha ali Passar vergonha É outro lugar Ela fala Me vê um quilo de pé de galinha Estou falando do que a senhora tá falando O que que tá acontecendo É aqui que é o pé de galinha que ela compra Errou Aí é padaria mãe do céu Entrou na padaria pra comprar pé de galinha Agora ela achou Aqui é o lugar No terceiro ela acertou Olha lá toda contente com o pé do frango Mostra mãe Olha essa colada de pé de frango que ela comprou Nossa senhora Olha Veio o pé Veio o carcanhar de frango Veio o unha Veio o dedo Nossa senhora veio tudo Fomos na outra loja ali comprar calça pra mim Não tinha do modelo que eu queria Eu queria uma calça que fosse mais larga na perna Que eu não gosto de calça me pegando A moça falou assim Ai não vem mais desse modelo Quer dizer eu sou antigo né Mas não adianta Eu não gosto de usar calça que me pegue Ai agora vê se a minha chave ficou pronta Ali ó meu cabelo no ardeiro Tá um regaço né Olha aonde que a boneca tá esperando lá ó Só não tá com a corada de andar Tomara que a chave esteja boa agora Ai qual é morrer de andar gente do céu Agora tem que ir na rodoviária esperar o ônibus ainda Mas vamos ver se a chave ficou boa Ó peguei a chave lá Olha que chaveirinho que vocês deram pra mim Ai qual é morrer de andar gente Agora pegar o rumo da rodoviária aqui Só esperar o ônibus A mãe tá lá do lado da rua Olha lá ó tem que andar tudo isso até lá no final Lá no final que tem a rodoviária Vamos que vamos amanhã onde que tá lá Quer ver ó Pois vocês não acreditam que a mãe pegou carona gente do céu Olha na hora que eu terminei de falar com vocês lá Que ela tava indo pro rodoviário A boneca disse que já tava na beira de um carro Num carro me chamando Eu fiquei ali Eu sabia que ia pegar carona Ai sabia que ia pegar carona Louca de caroneira ela Gente mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Espero que você tenha se divertido Quem tiver me seguindo lá no Instagram Vou mostrar quando a mãe fizer os pés de frango lá Aqui em baixo tem playlist Tô lotado de vídeo pra vocês Espero que vocês tenham se divertido mesmo bastante E sorria sempre dentro do céu Que hoje foi só Vou falar tchau pra eles mesmo Tchau gente Até o próximo vídeo Vem aqui nós tem que ter uma foto nós pra pôr na capa Vem aqui Senta só pra nós pôr na capa Deu mais uma risada Deu mais uma risada Deu mais uma risada pra ter uma foto? Tô vendo Você escapa a chapa ali Já tirou já Já A mãe com medo de desgrudar o corega Tchau Tchau